Olá pessoal, meu nome é Milena, esse é o meu primeiro vídeo no canal e eu espero que vocês curtam bastante. Vou estar cantando para vocês a música da Marini, Alfa e Ômega. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Senhor, Tu és Senhor. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim És o alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim És o alva e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Senhor, Tu és Senhor És o alva e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Senhor, Tu és Senhor